Muito bom dia, sexto ano. Já vou iniciar aqui, lembrando que na próxima segunda-feira vocês têm prova de história das 14h16h30 pelo positivo 1, tá? Nós vamos entrar na unidade temática sobre Roma hoje, mas Roma não vai cair na prova, tá? O que vai cair na prova somente será a Macedônia, tá bom? A provinha já tá feita, enviei também material na produção acadêmica, valendo nota. Então, vocês fiquem espertos, façam lá, tem uma semaninha pra fazer a produção acadêmica, tá? E estudem para a prova. Para a prova, lembrando, somente Macedônia, Roma não vai cair, tá bom? Quando a gente começa a falar sobre o Império Romano, a Roma Antiga, é extremamente fascinante a cultura desenvolvida e os avanços tecnológicos por essa civilização, tá? Então, assim, de uma pequena cidade, tá? Ela se transformou num dos maiores impérios da Antiguidade, tá bom? Então, assim, nós podemos falar que existe, sobre a origem de Roma, duas explicações, tá? Uma explicação mitológica e uma explicação científica. Então, na explicação mitológica, conta que os romanos explicavam a origem através do mito de Rômulo e Remo, dois irmãos gêmeos que foram jogados no rio Tibre e foram amamentados por uma loba, né? Foi resgatado por essa loba, depois eles foram adotados por um casal e quando ficaram adultos, eles retornaram à cidade de Alba Longa e assim recomeçaram uma nova cidade que seria, então, Roma. Na explicação histórica, e de acordo com alguns historiadores, a fundação de Roma, então, pra eles, resulta na mistura de povos, de três povos, tá? Que eles habitavam ali na Península Itálica. Os gregos, os etruscos e os italiotas. Então, na explicação histórica, Roma surgiu a partir da junção de três povos, tá? Que viviam ali na Península Itálica. Gregos, etruscos e os italiotas. E, através dessa junção, então, eles desenvolveram, na região, uma economia baseada na agricultura, tá? E nas atividades pastoristas. A sociedade, nessa época, era formada pelos patrícios, pelos plebeus, pelos clientes e pelos escravizados. Então, sobre Roma. Roma, ele era povoada por pastores nômades, é aproximadamente mil, ano mil antes de Cristo, tá? Então, lembrando, a sociedade romana, ela era formada por patrícios, plebeus e escravos. Entra aí, também, os clientes que eram os plebeus que trocavam seus serviços e votos por os patrícios por troca de proteção e de trabalho. A grande revolta ali, nessa sociedade romana, vai acontecer futuramente na próxima unidade, na próxima unidade, na próxima bimestre. A gente vai estar vendo a luta que foi travada entre os patrícios e os plebeus, tá? Os plebeus que eram os trabalhadores livres, eles não eram escravos. No entanto, eles não tinham nenhuma participação política, tá? Em Roma. A agricultura era bastante favorável, o solo era bastante favorável. E, em Roma, eles tiveram três formas de governo, tá? A monarquia, a república e o império. Então, foram esses três tipos, essas três formas de governo que, ao longo do império romano, eles tiveram. Monarquia, república e também o império. Na monarquia, o sistema político que era governado por um rei, a cidade, quem governava esse rei, ele era patrício. Os patrícios que ficavam no topo da pirâmide, eles seriam a elite romana, tá? As pessoas mais ricas e mais poderosas. O grupo dos mais ricos e mais poderosos, eles eram chamados de patrícios. E esses patrícios é que governavam Roma durante a monarquia, tá? A religião, nesse período, era politeísta. Ainda era politeísta, tá? Então, eles acreditavam em vários deuses. E esses deuses, eles adotaram os deuses gregos, porém, com nomes diferentes, tá? Nas artes, destacavam aí pinturas de afrescos, murais decorativos e escultura. E todas com influências gregas. Os deuses, retomando aqui, eram os mesmos deuses que tinham na Grécia. Porém, com nome diferente, tá? Na República Romana, ó, monarquia, república e império. Os três tipos de governo que teve durante o Império Romano, tá? Na República, durante esse período republicano, o Senado Romano ganhou grande poder político, tá? Os senadores, também de origem patrícia, né, que eram os mais ricos, eles é que cuidavam das finanças públicas e da administração interna e externa do reino, tá? As atividades executivas eram exercidas pelos cônsules e pelos tribunos da plebe. A criação dos tribunos da plebe está ligada à luta, nós vamos ver futuramente, dos plebeus contra os patrícios. Por quê? Qual o objetivo do descontento dos plebeus? Eles eram trabalhadores livres, mas eles queriam também participar da política, né? Eles queriam também poder ter voz ativa pra poder determinar o que eles queriam que mudasse ou o que não mudasse. Eles não tinham isso, né? Então, futuramente aqui nós vamos estar vendo a respeito desse desconforto, dessa revolta dos plebeus com relação aos patrícios, tá bom? Bom, a formação do grande império romano, né, eles dominaram uma grande extensão de terra, tá? Ele foi um dos impérios maiores, um dos maiores impérios que o mundo já teve. No entanto, vocês sabem assim, que quanto maior for a extensão de terra, vai haver dificuldade pra poder fiscalizar de modo que evitasse pessoas invadissem o território romano, né? Mas o exército romano, ele tinha um exército bem preparado, tinha muitos recursos, venceram vários povos, inclusive os cartagineses, né? Essa vitória foi bastante importante porque deu aos romanos a supremacia do mar Mediterrâneo. Então, os romanos é quem mandavam ali pra fazer todos os comércios no mar Mediterrâneo. E, tanto é que o mar Mediterrâneo foi chamado pelos romanos de Mare Nostrum, quer dizer, Nosso Mar. E aí tiveram, pra se fazer um vasto território, eles tiveram vários conflitos e, portanto, várias conquistas também, tá? Teve o poder do exército romano, com força organizada, teve disciplina, eles faziam saques, né? Dos povos que eles venciam, eles saqueavam todas as riquezas daquele povo que foi derrotado. Havia um respeito à cultura dos dominados e, conforme eles fossem vencendo e se transformou num dos maiores impérios do mundo, eles também tinham altas cobranças de impostos que faziam com que enriquecesse cada vez mais o Império Romano, né? Então, essa luta contra Cartago, por exemplo, Roma ampliou ainda mais as suas conquistas, né? Ele dominou a Grécia, o Egito, a Macedônia, a Gália, a Germânia, a traça entre os palestinos, tá? E com essas conquistas, a vida e a estrutura de Roma passaram por significativas mudanças, tá? O Império Romano passou a ser muito mais comercial do que agrário, que antes eles só plantavam, cultivavam para subsistência, depois foi crescendo, expandindo o seu território e, além da agricultura ser também uma forma de comércio, o próprio, a própria economia romana deixou de ser mais agrária, né? E passou a ser mais comercial. Os povos conquistados, aqueles que sobreviviam, foram escravizados ou passaram também a pagar altíssimos impostos ao Império. As províncias, né? Regiões, as províncias que eram controladas por Roma renderam grandes recursos para Roma, tá? O capital do Império Romano, então, enriqueceu e a vida dos romanos mudou. Mudou ainda mais a vida dos patriscos, que quanto mais ricos eram, mais ricos ficaram, porque a população, de um modo geral, continuou da mesma forma, tá bom? Então, nas próximas aulas a gente vai estar vendo sobre as lutas pela reforma agrária, nós vamos ver daí quem foi Tibério e Caio Graco, os dois irmãos que eram plebeus, né? E se tornaram tribunos da plebe, que também começaram a participar da política romana, tá? E assim a gente vai parando por aqui, pra não ficar com muita atividade pra vocês, não ficar com muito conteúdo. E eu vou passar pra vocês, apenas hoje, vocês deverão, pra próxima aula, eu quero que vocês estudem para a prova, tá? O conteúdo apenas será sobre a Macedônia. Verifiquem lá na produção acadêmica, quem tiver dificuldade de mandar via anexo, não tem problema, coloquem naquela caixinha de mensagem ali na produção acadêmica, que a prova vai considerar também, tá? Coloca lá, 1B, 2C, coloquem a respostinha ali, não precisa enviar pelo anexo, tá certo? E qualquer duvidinha, vocês deixam lá no fórum, que eu também abri um fórum pra vocês. E provem a semana que vem, tá? Na segunda-feira, das 14h às 16h30, pelo Positivo 1. 5 questões valendo 20 pontos cada, somente Macedônia, tá gente? E daí semana que vem nós retomamos sobre Roma, e daí eu vou passar pra vocês as tarefinhas que vocês devem fazer, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.